Moradores de Cambé prometem fechar a BR-369 no sábado em protesto contra os acidentes graves no local. A manifestação será no semáforo da Rua Esperança, próximo à Balança Açores e Poço Carajás. Segundo os organizadores, neste ponto já foram registrados vários acidentes com mortes, como de motoristas, motociclistas e também pedestres. O último foi há duas semanas, quando o motociclista morreu depois de bater num carro. O objetivo é chamar a atenção das autoridades para tomar medidas de segurança e construção também de um viaduto.